Sukuna vs Gojo finalmente terminou com um final eletrizante. Aqui os mais fortes feiticeiros se enfrentaram e mostraram porque eles são o ápice de poder do mundo Jujutsu. E se você ficou curioso para saber como terminou essa batalha, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas e essa aqui é a segunda parte da batalha completa de Sukuna vs Gojo. Para assistir a primeira parte, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Corre lá e depois volta aqui. Para você que ficou, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Após isso, Gojo simplesmente limpa seu nariz enquanto usa sua expansão de domínio mais uma vez. Mas o Sukuna não fica para trás e rebate com a sua expansão. Com o choque entre os dois domínios, vemos que eles foram lançados ao mesmo tempo. O que confirma que o Sukuna também pode usar energia reversa para curar sua técnica exausta. Aqui duas coisas podem acontecer. Ou o Sukuna quebra a barreira do Gojo por fora, ou o Gojo infringe danos o suficiente para que o Sukuna não consiga mais manter o seu domínio. Mas qualquer inimigo for pego pelo vazio e imensurável, mesmo que por poucos segundos, ele vai ficar paralisado. Então se o Gojo conseguir destruir o Santuário Malevolente, ele vence. Dentro da barreira, o Gojo acerta uma sequência de socos no Sukuna que se defende. Depois disso, aparece atrás dele e usa sua gravidade para puxar o Sukuna com uma força absurda. O Rei das Maldições é arremessado com tudo no seu Santuário, mas não acaba por aí. O Gojo puxa ele mais uma vez e mete um socão na sua barriga. Mas o Sukuna consegue se defender desse ataque. Com a expressão sádica, os dois se encaram, mas aí suas expansões de domínio se destroem ao mesmo tempo. Com isso, os dois são jogados para longe, e podemos ver que o Sukuna tomou mais danos enquanto estava dentro da barreira. Para o espanto de todo mundo, o Gojo mostra a superioridade dentro da barreira. Então, ele tem chance de vencer. O Gojo dá um socão que joga o Sukuna num pilar. Aqui eles expandem seus domínios mais uma vez, mas o Yuta percebe algo diferente. Pode ter sido só impressão sua, mas pela primeira vez, o Gojo expandiu seu domínio meio segundo antes que o Sukuna. Isso aconteceu porque o Sukuna usou energia reversa para curar o seu corpo, então demorou para reagir. Não foi nem 0,01 segundos, mas ele foi atingido pelo vazio imensurável. Então, Gojo atravessa seu coração com um golpe. Com esse dano, Sukuna não conseguiu manter o seu santuário, que acabou sendo destruído. Com isso, podemos ver que o Sukuna ainda está paralisado pelo vazio imensurável. Então, Gojo planeja destruir seus pulmões e fígado para que ele fique em um estado quase à beira da morte. Mas, por espanto do Gojo, esse ataque é interrompido pela invocação do general divino Silas Mahoraga. Mesmo com essa invocação, o Gojo planeja destruir ele antes da sua adaptação ao vazio imensurável. Então, usa sua reversão para curar sua técnica amaldiçoada. Mas, antes disso, o Mahoraga ataca sua barreira e acaba destruindo ela por completo. O Gojo se espanta com esse monstro gigante em sua frente e se questiona como ele já pode estar adaptado ao seu vazio imensurável, se acabou de ser invocado. Com a barreira do Gojo quebrada, o Sukuna volta a si. Então, podemos ver o tamanho colossal do Mahoraga perto do corpo do Megumi. Vemos que essa não foi a primeira vez que o Sukuna fez isso. Na sua luta contra a Yoruzu, ele também se adaptou sem invocar o Mahoraga completamente. Usando seis olhos, o Gojo percebe que o Sukuna transferiu todo o dano do acerto garantido do seu vazio imensurável para a alma do Megumi. Podemos até ver o leme do Mahoraga perto dele. O Sukuna devolve o Mahoraga para as sombras e então os dois voltam a se provocar sobre quem está mais desesperado para vencer. Aqui o Sukuna reconhece que o vazio imensurável do Gojo é um problema. Por isso, teve que lidar com ele primeiro. Mas o Gojo sabe que quem está adaptado é o Megumi e não o Sukuna. Então, se ele expandir seu domínio mais uma vez, o Sukuna vai ter que apelar para invocar o Mahoraga. Quando o Gojo faz o sinal de que vai expandir o seu domínio de novo com a intenção de derrotar o Mahoraga com um só tiro, sente um choque em sua cabeça. Então, o Sukuna ri do fato de que ele não consegue mais expandir o seu domínio. Aqui começa a sair sangue do nariz do Gojo, para o espanto de todos que estão assistindo. Mas o Gojo simplesmente limpa o seu nariz, enquanto o Sukuna explica que o que ele esteve fazendo durante todo esse tempo foi destruir e reconstruir parte do seu cérebro, onde suas técnicas inatas ficam gravadas. Então, ele pode usar como novas. Só que até fazendo isso, o Gojo extrapolou seus limites. Como o Sukuna fez menos vezes que o Gojo, ainda pode expandir o seu domínio. E mesmo que o Gojo consiga expandir, ainda vai perder na disputa com o Sukuna. Então, o Rei das Maldições vai expandir o seu domínio fechado, para o Gojo não ter nenhuma forma de fugir. Ele faz os sinais da sua expansão, enquanto o leme do Mahoraga está nas suas costas. Enquanto o Gojo está de joelhos, o Sukuna começa a debochar dele o seu mais forte, em uma época em que ele não existia. Aqui, o Gojo estava prestes a ser derrotado e morto. Mas quando o Sukuna expande o seu domínio, ele acaba se autodestruindo. Para o espanto e alívio de todos que estão assistindo. Ao olharmos para o Sukuna, vemos que ele está em um estado pior que o Gojo, enquanto sai sangue do seu nariz e olhos. Mesmo que por menos de 10 segundos, ele foi atingido pelo vazio imensurável. Com isso, o dano em seu cérebro foi suficiente, para tornar incapaz de expandir o seu domínio mais uma vez. Essa é a vez do Gojo debochar do Sukuna, perguntando se ele está gostando. Então, ele aponta para os corvos da Meimei, e diz que seus alunos estão assistindo. Então, vemos a expressão de todos, enquanto o Gojo declara que, por isso vai ter que se exibir um pouco mais. O Sukuna, por sua vez, riu sadicamente. O Gojo puxa o Sukuna com a sua gravidade para lançar um socão absurdo bem cheio na cara dele. Então, vemos a expressão dos dois, enquanto somos lembrados da frase da Yoruzu sobre os mais fortes serem sozinhos. O que nos faz lembrar do presente que ela deu para o Sukuna. Após isso, o Kusakabe dá uma pequena explicação de como os golpes físicos do Gojo funcionam. Ele usa o azul somado ao seu fortalecimento com energia amaldiçoada em um só golpe, o que dá a impressão de ter recebido um contra-ataque. Yuta e Hakari receberam um golpe assim, e acabaram vomitando. Após isso, vemos o Gojo arrastar o Sukuna pela cidade, enquanto destrói tudo em sua frente. Sem dar chances para que ele possa se recuperar, o Gojo usa sua gravidade para juntar os diversos destroços em volta do Sukuna, como se fosse um Shibaku Tensei de Naruto. Quando o Sukuna sai dessa prisão, o Gojo já está esperando com um chutão que o Rei das Maldições se esquiva facilmente. Mas antes que ele pudesse se gabar, já vem outro chutão por cima. Mas ele também se esquiva desse ataque. Quando ele tenta atacar, o Gojo simplesmente dá uma de Naruto e cria diversos clones que o cercam. O Sukuna percebe que são pós-imagens. Então, quando o Gojo ataca, ele simplesmente se defende do verdadeiro. Ele agarra o punho do Gojo, então rebate com outro socão, que o Gojo só consegue colocar a mão como barreira. O Gojo é mandado para longe voando, mas acaba se agarrando e parando em um semáforo. À distância, os dois se encaram, enquanto não conseguimos ver toda a expressão do Sukuna nesse momento. Enquanto ele ri, a roda do Mahoraga gira pela primeira vez. Mas o Gojo percebeu que o Sukuna está usando amplificação de domínio para se defender. E quando isso acontece, a roda do Mahoraga fica escura. O que significa que nesse momento não está se adaptando. Quando o sinal abre, o Gojo passa pelo Sukuna como se fosse um raio. Não só isso, mas ele fecha o seu punho com gravidade como se fosse preparar um socão. Mas na verdade ele usou seu poder para atrair o semáforo. E com isso acertar o Sukuna. Mas o Rei das Maldições não só percebe, quanto contra-ataca, arremessando ele contra o Gojo. O Gojo consegue se esquivar, mas o Sukuna já aparece rapidamente atrás dele. Aqui o Gojo fala que precisam de 4 giros para se adaptar à sua técnica. O que significa que ainda faltam 3 giros. Só após isso que o Mahoraga vai se adaptar ao seu infinito. O Sukuna diz que essa é a contagem regressiva para tirar o sorrisinho do rosto do Gojo. Mas aí ele abre um largo sorriso dizendo que é o mesmo que o Sukuna estava fazendo. Ainda declara que vai matar o Sukuna antes das 3 rotações. O que faz todos se questionarem se ele esqueceu do Megumi. Mas segundo o Hajime, ninguém liga para ele. E se você estiver gostando desse vídeo e ainda não assistiu a parte 1 desse vídeo, corre lá e depois volta aqui. Mas aqui no canal a gente já tem outros vídeos sobre batalhas de Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir vai estar no card aqui em cima também. Depois disso, o Gojo começa a perseguir o Sukuna. Enquanto o Lemido, uma Horaga gira pela segunda vez. Se o Gojo não se apressar, sua técnica vai ser assimilada. Com seus punhos imbuídos com energia azul, o Gojo persegue o Sukuna. Até acertar um socão com seu azul e fazer o Rei das Maldições atravessar um pilar. O Gojo continua e usa o seu azul para criar diversos orbs de energia em volta do Sukuna. Quando ele dá o start, os orbs começam a destruir tudo em sua frente, enquanto perseguem o Sukuna por todos os lados. Mas isso era só uma distração para o Gojo aparecer atrás dele. Enquanto o Gojo ataca com a cotovelada, o Sukuna rebate com um chute. Mas o Gojo consegue ser mais efetivo e joga ele para longe com um chutão. Aqui o Lemido, uma Horaga gira pela terceira vez. O que significa que falta mais um giro para o Gojo estar em maus lençóis. Mesmo assim, o Gojo continua pressionando e atacando o Sukuna. Ele pensa que o Rei das Falácias está esperando só pelo seu azul. Então, vai usar algo inesperado. Usando a reversão de técnica, o Gojo aponta seus dedos para o Sukuna. E lança um vermelho quase a queimar roupa. Mas antes de ser atingido, Sukuna usou sua amplificação para atancar esse ataque. Então, mesmo levando dano, esse dano foi mínimo. Enquanto Sukuna pondera que a sua amplificação só consegue diminuir o dano, mas não o bloquear, o Gojo aparece atrás dele rapidamente. O Sukuna até brinca sobre o Gojo estar desesperado. Mas, para o seu espanto, o vermelho do Gojo ainda não sumiu. Então, o Sukuna é atingido com tudo pelas costas e toma todo o dano. O Gojo usou a geografia do prédio em que eles estão para fazer o seu vermelho dar uma volta e acertar o Sukuna por trás. Essa era a abertura que o Gojo queria para acertar um socão absurdo nele, com uma técnica bem conhecida, o chamado Black Flash. Para o espanto de todo mundo, Gojo não só sabe usar essa técnica, quanto acabou apagando Sukuna de vez com ela. Nesse momento, Sukuna fica imóvel enquanto o leme do Mahoraga cai. Mas nessa queda, ele acaba dando o último giro necessário para se adaptar. Com isso, Gojo percebe que caiu em um armadilho, e começa a ser sugado pela sombra do Sukuna. Não só isso, mas as mãos gigantescas do Mahoraga começam a aparecer para o desespero de todos os seus alunos. Sem brincar, o Mahoraga já lança seu ataque cortando o peito do Gojo, enquanto vemos sua expressão de, deu M. Aqui nós vemos o resultado do golpe do Mahoraga. Os alunos assistindo ficam tensos, mas o Itador ainda acha que o Gojo possa vencer. A Shoko retruca que não é tão fácil assim. Ela sabe que o Gojo ainda pode usar sua energia reversa, porque usou o vermelho, mas sua liberação de energia amaldiçoada está muito baixa. Mesmo assim, nunca passou pela cabeça de qualquer um, até mesmo do Gojo, que ele poderia ser derrotado. Mesmo contra o Rei das Maldições, ele não pensou isso. Esse sentimento fez ele lembrar de outro momento em que foi levado ao limite, na sua luta contra Toji Fushiguro. Mas quanto maiores são os sinais da sua derrota, maior é a sua satisfação. O Gojo então vai para cima do Mahoraga e acerta uma sequência de socos em seu rosto. Após isso, acerta o estômago da criatura, que é jogada para longe com força. O Mahoraga toma todo o dano e gorf. Então o Gojo começa a entoar o cântico da sua técnica amaldiçoada para aumentar a sua liberação de energia. Quando ele iria lançar o seu vermelho mais uma vez, o Sukuna interrompe com a chuva de coelhos, que acaba escondendo o Mahoraga. Enquanto aponta o seu dedo para sombra, o Gojo tira uma onda do Sukuna até acordar do seu sono de beleza, após ter levado aquele Black Flash. Quando ele lança o seu vermelho, destrói o prédio em que eles estavam. Após isso, só vemos o Gojo correndo atrás do Sukuna e Mahoraga, enquanto entende que o Sukuna vai proteger o Shikigami, enquanto ele, por sua vez, vai desfazer seu ilimitado. O Sukuna joga um extintor de incêndio para tapar a visão do Gojo, mas ele vê claramente com os seus seis olhos quando o Mahoraga vem por cima. O Sukuna faz a postura do sangue perfurante, e lança um tiro de água do Max Elefante. Enquanto o Gojo se protege do ataque do Mahoraga, seu ilimitado é desativado. Com isso, o tiro de água do Sukuna acerta o corpo real do Gojo. Mesmo assim, ele ainda tem que se esquivar dos ataques do Sukuna e Mahoraga ao mesmo tempo. O Gojo percebe que o Sukuna não está só como suporte, ele vai atacar quando sua técnica for desfeita, mas também percebe que essa batalha é um 2x1, e que a adaptação do Sukuna para usar várias técnicas ao mesmo tempo é quase tão grande quanto a sua. Como Sukuna resolveu ampliar o seu arsenal com a técnica das Dez Sombras, o Gojo percebe que o Mahoraga vai levar muito mais tempo para se adaptar ao seu vermelho do que levou-o para o azul. Mas isso ainda é melhor do que ele ter se adaptado a todas as suas técnicas. Só que o Sukuna diz para ele não achar que é um simples 2x1. Na verdade, é um 3x1, enquanto invoca o Noe Totalidade. Esse novo Shikigami é a besta quimera, mandíbula repulsivo. Então agora o seu time está formado, temos um 3 contra 1. Mas o Gojo ainda tira uma onda dizendo que ele parece um ET, uma criança no meio desses dois gigantes. Após isso, as duas sombras vão com tudo para cima do Gojo, mas ele acaba se esquivando. Pela sombra atrás dele, o Sukuna aparece já preparando um tiro de água. Mas o Gojo não só se esquiva, quanto se vira e contra-ataca com um socão que arrebenta o chão. Após isso, o Mahoraga e o Noe vão para cima do Gojo de novo, mas ele continua se esquivando. Ele aparece nas costas do Mahoraga já preparando sua técnica amaldiçoada, então lança seu vermelho a queimar roupa em direção ao Shikigamis. O Mahoraga se vira com raiva e o Gojo percebe que foi efetivo, mas pouco. Ele se pergunta se sua adaptação é gradativa, ou seja, ele vai ficando resistente ao longo do tempo, ao invés de em um instante não ser nada resistente e no outro já ser totalmente resistente. Então percebe que para acabar com ele, vai ter que usar uma das suas técnicas do vazio irrestrito, uma técnica que traz grandes riscos. Vendo que o Gojo está em desvantagem, o Yuta resolve ajudar, pelo menos lidar com o Shikigamis. Mas isso acende uma discussão sobre quem deveria ir primeiro, já que na fila temos o Hajime e a própria Mark diz que deveria ir. Mas eles chegam à conclusão que é melhor não se meterem ainda, porque o Sukuna pode ter algo guardado já esperando esse ataque, além de que qualquer aliado só limitaria o Gojo. E essa aqui é a sua batalha e de mais ninguém. Enquanto isso, a cidade continua sendo destruída, enquanto os dois Shikigamis do Sukuna vão com tudo para cima do Gojo. Ele se esquiva do ataque dos dois, então acerta um Black Flash que destrói a barriga da Kimera, mas ela simplesmente se cura rapidamente e então ataca com a sua cauda, que o Gojo arranca como se não fosse nada. Enquanto a criatura se cura, o Gojo percebe que o Nuê foi alimentado com a serpente, tigre e cerro. E mesmo que ele não tenha se adaptado ao ilimitado, tem que ser destruído com um só golpe. O Mahoraga aproveita para lançar diversos pedregulhos no Gojo, mas eles são impedidos pelo Mugen e não atingem o Gojo. Enquanto ele riu, o Mahoraga ataca por cima, mas ele se esquiva facilmente desse ataque, então mete um bicudão no Shikigami que é jogado para longe. O Agito aproveita essa oportunidade e vai para cima do Gojo, mas ele não passa pelo Mugen e o Gojo soca ele para longe, enquanto o Mahoraga já recuperado aparece atrás dele. O Gojo diz que o Sukuna está sendo previsível, mas o Sukuna está de boa escondido na sombra se recuperando. Ele sabe que se for atingido agora por um roxo de 100%, vai morrer na hora. Enquanto o Shikigamis continua atacando, o Sukuna reclama que o Mahoraga não está lutando com tudo, então ordena que ele mostre o que sabe. Aqui seu Leme gira mais uma vez. Então na página seguinte, temos o Gojo com seu braço arrancado, após um ataque do Mahoraga, um ataque tão absurdo que cortou não só o braço do Gojo, como o prédio atrás dele. Enquanto Sukuna elogia esse feito, os espectadores não acreditam que o Mahoraga usou uma técnica do Sukuna, então Shikigamis partem para cima do Gojo mais uma vez. Com o Gojo debilitado, Sukuna aparece das sombras para pressionar. Ele mete um bicudão no Gojo, que é jogado diretamente para o Agito. Aqui ele tenta socar o Gojo, mas seu ataque não consegue ultrapassar o Mugen. Enquanto ele pressiona o Gojo ri, olhando para ele enquanto cria uma esfera azul na sua mão. Após isso, ele afunda seu punho com a liberação máxima do azul, no peito do Agito que sangra. Não só isso, mas é totalmente envolvido pelo azul máximo do Gojo, enquanto é lançado em direção ao Sukuna. Esse azul é tão absurdo que destrói tudo em sua frente, e dá fim de vez ao Agito, que acaba sendo completamente comprimido dentro dele, até ser completamente destruído. Segundo as palavras do narrador, 41 segundos depois disso, o Gojo deixará uma marca em Shinjuku, com seu vazio roxo mais uma vez. Enquanto isso, vemos o resultado do azul do Gojo explodindo, enquanto ele reconstrói o seu braço com a energia reversa. Após isso, vemos a quimera ser destruída completamente pelo azul, enquanto o Gojo aparece ao lado do Sukuna e Mahoraga. O narrador diz que, depois do primeiro Black Flash, o Gojo sentiu uma onda de empolgação, enquanto que, pela primeira vez em mil anos, o rei das maldições, Ryoma e Sukuna, se sentiu nervoso. Em um instante, o Gojo aparece metendo um socão no Mahoraga. O Sukuna se espanta, mas logo o Gojo aparece rapidamente em sua frente. Quando o Sukuna ataca, o Gojo agarra o seu braço, gira ele com tudo, e então joga em direção ao Mahoraga, que amortece o impacto da sua queda. O Gojo continua, e ataca com outro Black Flash no Sukuna, mas o Mahoraga protege com seus dois braços. Então os dois são arremessados para dentro do prédio, em que eles estão. Aqui o Gojo começa a entoar o cântico da sua técnica amaldiçoada vermelha, então Sukuna percebe o gatilho para o ataque, e pensa em fazer o Mahoraga ser atingido para se adaptar mais rápido. Mas quando o Gojo atira o seu vermelho para cima, o Sukuna logo entende e grita para o Mahoraga correr atrás do ataque. Rapidamente o Shikigami salta de andar por andar, até chegar ao azul do Gojo, que também estava ativo. Em sua mente ele só pensava em cumprir a ordem de impedir o roxo, então atacou o azul por já estar adaptado. Mas o Gojo usou a característica de atração do azul, para chegar primeiro que o Mahoraga, já que ele está completamente adaptado e a atração não funciona mais nele. Então prepara o seu ataque e lança um socão absurdo que joga o Shikigami contra a parede, mas o Sukuna por sua vez estava preparando o seu ataque de água como sangue perfurante, para explodir o vermelho. O Gojo corre para tentar impedir o seu ataque, só que o ataque já tinha sido lançado, mas antes do Sukuna poder se gabar, o Gojo entoa o cântico do seu vermelho mais uma vez. Então mesmo que o ataque atinja em cheio vermelho, por já estar reforçado, ele nem fez cócegas. Nesse momento o Gojo entoa o cântico do seu vazio roxo próximo do Sukuna e Mahoraga. Então ele finalmente lança sua técnica do vazio roxo, uma cara sádica frente aos dois inimigos. Aqui o roxo do Gojo explode indiscriminadamente em uma grande parte de Shinjuku, levando tudo em um raio gigantesco de destruição. Podemos até ver o detalhe do leme do Mahoraga sendo destruído. Após essa explosão, vemos o Sukuna só o bagaço depois de ter sobrevivido a todo esse poder. Quem aparece diante dele depois disso é o próprio Satoru Gojo, que também foi atingido. Meio que ele se autodestruiu, mas como a energia é sua, afetou seu corpo de forma diferente. Aqui o Gojo recuperou sua liberação de energia reversa com o flash negro, diante de um Sukuna destruído, com pouca cura, sem uma horaga e sem amplificação de domínio. Todos esses parâmetros fizeram com o Sakabe e os outros alunos pensarem que o Satoru Gojo venceu. Mas a realidade tende a ser bem decepcionante. Em outro local, um jovem Gojo encontra o seu melhor amigo Geto, também jovem. Sentados lado a lado, como nos velhos tempos, eles conversam sobre a morte, e como um feiticeiro sempre morre sozinho. O Gojo ainda lembra de coisas que deixou a resolver, mas deixa pra lá. Então, quando é perguntado sobre como é o rei das maldições, ele responde com sinceridade que o cara é fortão. Além de que, ele não lutou com todo o seu poder. O Gojo se questiona se venceria mesmo que ele não tivesse as Dez Sombras. Mas pelo menos, agora ele sente empatia com a solidão dos outros. Ele se entregou com tudo nessa batalha. Seu corpo, suas técnicas refinadas, senso apurado, ímpeto, ideia de preparo e improvisações. Ele queria transmitir tudo isso ao Sukuna, e receber tudo de volta. Mas no final, pelo menos se divertiu. Ele fica feliz que não foi o tempo ou doenças que tiraram a sua vida. Mas alguém mais forte que ele. Já que seu espírito sempre foi esse. Ele nunca lutou por dinheiro ou pra salvar alguém, mas sim porque simplesmente queria usar o seu poder pra satisfazer a si mesmo. Nesse local, um jovem Gojo encontra os seus velhos amigos mortos, então espera que seja verdade que não exista morte sem arrependimentos pra feiticeiros. De volta ao presente, vemos um Gojo deitado no chão, só com a parte superior do seu corpo. O que aconteceu depois do seu vazio e restrito, foi que, depois que o Sukuna apanhou de propósito durante a luta inteira, chegou o momento que a adaptação do Mahoraga foi ajustada a ele próprio. Então a adaptação do Mahoraga ficou tão apurada que seu algo não era mais o Gojo, e sim o próprio espaço. Então ele foi lá e o cortou. O que significa que mesmo que o Gojo seja imune, ele ainda faz parte daquele espaço. Então quando o espaço foi cortado, o Gojo foi cortado ao meio também. Com uma cara de satisfação depois de um grande duelo, o Sukuna declara que isso foi esplêndido, e que enquanto viver, jamais vai esquecer Satoru Gojo, enquanto Gojo ri ao perder a sua vida lentamente. Aqui se encerra a maior batalha de Jujutsu Kais, um em que o vencedor moral foi o maior feiticeiro da atualidade, Satoru Gojo. Mas o vencedor final foi o feiticeiro mais forte que já existiu, Rion Minsukun, já que o vencedor é aquele que continua vivo. Mas comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa batalha, ou do final dessa batalha. Comentem que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Como eu falei, a gente já tem a parte 1 dessa luta, e também outras lutas de Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!